Eita menino, e aí ele? Para por aí, pare de fugir de mim Eu não acredito, me convença se quiser Que todo aquele amor tenha chegado ao fim Eu não acredito, me convença se puder Que você, meu amor, não gosta mais de mim O tempo foi passando e no presente eu vi Que todo aquele canto ficou para trás Queria voltar no tempo pra te ter aqui Mas o tempo, meu amor, não volta nunca mais A saudade faz o erro, meu corpo quero ter E não fico bem pra mais A saudade faz o erro, meu corpo quero ter Eu não acredito, meu amor, não me esqueço mais Pode parar, parar por aí Para quem? Para eu te fugir de mim Pode parar, parar por aí Valda Sousa Para eu te fugir de mim Eu não acredito, me convença se quiser Que todo aquele amor tenha chegado ao fim Eu não acredito, me convença se puder Que você, meu amor, não gosta mais de mim O tempo foi passando e no presente eu vi Que todo aquele canto ficou para trás Queria voltar no tempo pra te ter aqui Mas o tempo, meu amor, não volta nunca mais Eu vivo A saudade faz um erro, meu corpo quer o pé O teu corpo, meu amor, não me deixe mais A saudade faz um erro, meu corpo quer o pé O teu corpo, meu amor, não me deixe mais Pode parar, para por aí Pare de fugir de mim Ouvi dizer que você chorou e não sabia o que fazer Estava tão confuso com a indecisão sobre o nosso amor Eu vim te pedir Pra esquecer essa tristeza da lugar ao que é de bom Vai ser muito feliz, eu te prometo, coração Não vou deixar essa loucura acabar Com as nossas vidas Não faz assim, não, não Não é o fim, não, não Só vou deixar você e eu morrer de solidão Não faz assim, não, não Não é o fim, não, não O nosso amor perfeito Já é terra, coração Ouvi dizer que você chorou e não sabia o que fazer Estava tão confuso com a indecisão sobre o nosso amor Colégio Conexão Eu vim te pedir Pra esquecer essa tristeza da lugar ao que é de bom Você é muito feliz, eu te prometo, coração Não vou deixar essa loucura acabar Com as nossas vidas Não faz assim, não, não Não é o fim, não, não Não, não Não vou deixar você e eu morrer de solidão Não faz assim, não, não Não é o fim, não, não Não, não Seu canto é meu corrente Preto, pra terra, curação, mata mais! Olha aí, menino! Eita que tá fazendo pra legal, ó! A galera aí, do Pernambuco, papai! Beleza, menino!